Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E curiosidade nesse vídeo, vou falar todas as informações que temos a respeito da próxima temporada, no caso, a temporada 10 ou temporada X, chame como você quiser. Teorias do passe de batalha, mudanças no mapa e teorias de skins da próxima temporada do jogo. E bom, pra começar, eu quero falar do passe de batalha. A gente não sabe de fato o que vai ter no passe de batalha da próxima temporada, mas o que a gente pode dizer é que provavelmente ele terá o mesmo padrão dos antigos passes de batalha do jogo desde a quarta temporada. Basicamente, o passe é constituído por 7 skins, 3 danças, 3 azadeltas e 2 picaretas. Claro, pode mudar um pouco, mas geralmente fica mais ou menos nesse padrão aí. Isso falando somente no passe de batalha, sem contar o passe livre, ok? Ou seja, é muito possível que na próxima temporada também teremos 7 skins aí no passe de batalha. E agora falando das skins, a gente não sabe o tema das skins da próxima season do jogo. Claro, dois teasers já foram anunciados. O primeiro teaser mostrou o depósito tempo errado, um antigo local no mapa. Ou seja, uma coisa mostrando o passado do jogo. E o teaser anunciado hoje mostra um robô, pelo que parece, indicando algo do futuro. Então o tema da próxima temporada pode sim ser um tema de passado e futuro, né? Meio que uma mistura dos dois, um negócio de viagem no tempo muito da hora. Só que o tema das skins, a gente não tem como dizer o que vai ser, já que tem essa mistura de passado com o futuro. E nessa temporada 9, já tivemos o tema do futuro. Então eu não sei se vai repetir esse mesmo tema meio que na metade aí do passe de batalha na próxima temporada. Por exemplo, mais skins de robôs ou algo do tipo, né? No teaser anunciado hoje mostra um robô, muita gente tá comentando que pode ser uma skin do próximo passe. E realmente pode ser. Mas eu ainda acho que esse robô, na verdade, não é uma skin. Porque nessa temporada já tivemos uma skin de robô, tá ligado? Então eu acho que seria meio que repetivo demais eles colocarem novamente skin de robô aí no passe de batalha do jogo. Mesmo assim, eu acho que o tema das skins vai ser de mistura com o passado e o futuro. Talvez colocando outras coisas no lugar de robôs, tá ligado? Indicando o futuro do jogo ou algo do tipo. A única dica que temos de skin da próxima temporada é o visitante. Pra quem não percebeu, no teaser anunciado hoje, mostra do lado do robô, né? Dos dois lados, dois símbolos. E um dos símbolos é exatamente o símbolo que mostra da skin do visitante, como dá pra ver aí na tela. E o outro símbolo do outro lado do robô mostra pelo que parece o foguete. Esse símbolo não está em nenhuma skin do jogo, mas muita gente tá comentando o que indica, né? O foguete, o lançamento dele, no caso, lá na quarta temporada, causado pelo visitante também. E por conta disso, a galera também começou a comentar que aquela pessoa que está em cima do robô controlando ele, na verdade, é o próprio visitante. Mas colocando a skin do visitante ao lado desse teaser, dá pra ver que não é igual, né? Não é visitante ali em cima controlando o robô. E eu vi que muita gente comentou também que é a skin da Hawks. Realmente, a skin da Hawks é muito parecida ao formato dela com a pessoa que está em cima controlando o robô. Mas dá pra ver que o capacete em cima da Hawks, ele faz um arco, né? E ali no teaser, parecem duas antenas, tá ligado? Então, acho que não é a skin da Hawks também nesse teaser aí, tá ligado? Eu acho que esse personagem misterioso controlando o robô é sim uma skin do próximo par de batalha. E aqui entra outro tema de skins que a galera tá comentando bastante, por conta dessas duas antenas no teaser anunciado hoje. Muita gente tá teorizando também que muitas skins do próximo passe vão ser de alienígenas. Olhem só que interessante. A alienígena pode sim ter uma relação com o futuro do jogo. Então, quem sabe, esse personagem que está controlando o robô, na verdade, é um alienígena que fará parte do próximo par de batalha do jogo, né? E claro que eu não poderia deixar de falar dos itens já encontrados nos arquivos. A temporada começa quinta-feira e todos esses itens já foram vazados e até hoje nenhum deles foi lançado na loja de itens. Então, quem sabe, alguns podem ser lançados no próximo passe de batalha. E tem seis skins, olhem só. Uma se chama Arhead, que é o Cabeça de Balão. A outra, Astro Assassin. A skin do Balbrus. A skin da Bash, acho que é assim que se fala. O Shotkeller. E o Anarchy Agent. Quem sabe, uma dessas seis skins vai ser lançada no próximo passe. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Afinal, geralmente, skins do passe não são vazadas anteriormente. E outra, nenhuma dessas skins tem o tema de viagem no tempo, né? Passado e futuro. A única skin que tem um tema parecido é a skin da Astro Assassin, né? Que é uma skin que já foi modificada. É aquela antiga skin da Coelha Robótica, né? Já falei sobre ela várias vezes aqui no canal. Então, sim, ela tem uma pequena chance, né? Pequeninha mesmo, de ser lançada no próximo passe do jogo. Mesmo assim, eu quero deixar avisado aqui no canal para vocês. Mas vale avisar também que ainda tem dois teasers para serem anunciados, tá? Amanhã, provavelmente 11 horas da manhã, outro teaser vai ser anunciado por eles nas redes sociais. E quarta-feira, o último teaser vai ser anunciado também. Ou seja, muitas dicas ainda estão para chegar, né? Digamos que indicando o tema aí de skins da próxima temporada do jogo. Então, fiquem ligados aqui no canal, é claro. Eu vou trazer o teaser aqui para vocês o mais rápido possível. E só para finalizar agora que o assunto do passe de batalha é o que eu quero falar do preço dele. Eu acho que não é mistério para ninguém que provavelmente o preço do próximo passe vai ser o mesmo das outras temporadas do jogo, né? O passe normal vai custar 950 V-Bucks e o pacotão de batalha 2800 V-Bucks. E agora falando do veículo da próxima season. Eu falei sobre esse assunto recentemente aqui no canal. Eu comentei que nessa temporada 9, eles não lançaram nenhum veículo no jogo, né? Uma parada que foi até estranha comparada às outras temporadas que sempre um veículo é lançado. Ou seja, a próxima temporada tem grande chance de um veículo ser colocado no jogo. E aí entra em questão as duas teorias mais comentadas pelo pessoal da comunidade. Uma delas, eu já falei aqui no canal, que eu comentei que numa skin lançada recentemente na loja, mostra uma moto na jaqueta da personagem. No caso, nas costas dela, tá ligado? Uma moto do futuro. E na descrição da skin fala do futuro também. E o tema da próxima temporada quase confirmado é o tema do passado e futuro. Ou seja, uma moto do futuro pode sim ser um veículo da próxima temporada. Mas acabou que essa teoria ficou um pouco de lado por conta do lançamento, né? Do anúncio, na verdade, do teaser de hoje feito pela Epic Games. O teaser de hoje, como eu falei agora, mostra, né? Um robô gigante. E eu já falei que esse robô é possível que seja uma skin, mas eu acho que não. Por conta do tamanho dele e porque também tem alguém controlando ele na parte de cima, né? Ou seja, pode ser que a gente vai controlar um robô na próxima temporada. Ele vai ser uma espécie de veículo no jogo também. Claro, não vai ser um veículo de velocidade e movimentação, assim como o quadra-jato, driftboard e bola do hamster. Vai ser um veículo diferente pra causar dano, principalmente, nos inimigos. Como se fosse uma torreta montada ambulante, tá ligado? Você monta num robô, começa a dar tiro, tanca bastante dano. Claro que você vai chamar bastante atenção, mas vai ser uma parada muito diferente no jogo, é claro. Como eu disse, nada confirmado. São apenas teorias em relação a veículos lançados na próxima temporada. Então deixe nos comentários o que você acha. Que uma moto vai ser lançada na próxima season. Ou se se roubou, né? Vai ser uma espécie de veículo. Eu quero saber aí as teorias de vocês também. E por fim, o último tema que eu separei aqui, mas não menos importante. Na verdade, eu acho que é um dos mais importantes. Que são mudanças no mapa. Com certeza, a próxima temporada, que é a temporada 10 ou temporada X, como o pessoal tá chamando também. Vai reservar muitas novidades no mapa do jogo. Muito por conta do primeiro teaser anunciado ontem por eles. Que, como mostrei antes, aparece Depósito Empoeirado. Que é aquele antigo local no mapa, que foi destruído pela meteor ainda na quarta temporada. E já que o tema da próxima season provavelmente vai ser viagem no tempo. Manos, podem ter tantos locais antigos no mapa, quanto também locais do futuro. Locais novos adicionados aí no jogo, né? Com certeza, uma parada muito, muito legal. Então se você gosta de antigos locais do mapa, já se prepare. Porque provavelmente não vai voltar no jogo somente Depósito Empoeirado. Como também, sei lá, antiga prisão, lamaçal nebuloso, bosco gorduroso. Enfim, esses locais antigos, né? Aí que a gente lembra com bastante carinho. E também, como eu disse, podem ser adicionados locais do futuro aí na próxima season do jogo. E por conta desse tema de viagem no tempo, muita gente tá teorizando também que na próxima temporada. O bioma de neve e o bioma de deserto não estarão mais no jogo. Que o mapa estará baseado em um bioma só, né? Vou dizer assim, uma teoria que eu achei muito interessante também. E um detalhe importantíssimo também sobre mudanças no mapa, é que provavelmente eles vão adicionar 7 alguma coisa espalhada no mapa do jogo. Como assim, vagabos? 7 alguma coisa. Tipo assim, na quinta temporada, eles adicionaram no mapa 7 cabeças de pedra. Na sexta temporada, 7 áreas corrompidas. Na sétima temporada, 7 postos avançados de expedição. Na oitava temporada, 7 acampamentos pirata. E nessa nona temporada, eles adicionaram no mapa 7 plataformas celestes. Ou seja, seguindo esse padrão, né? Na próxima season, teremos 7 alguma coisa espalhada no mapa do jogo também. É claro, eu não sei o que vai ser, mas com certeza isso vai acontecer se baseando nesse padrão desde a quinta temporada do Fortnite. Então, manos, essas são as teorias e informações que temos a respeito da próxima temporada, temporada 10, aí do Fortnite Battle Royale. Como deu pra perceber, não teve nenhum vazamento, apenas de fato, né? Teorias aí da comunidade, o que eu acho muito legal, já que quando se trata de uma nova temporada, os vazamentos acabam estragando, né? A surpresa aí que a empresa faz para nós, jogadores. Então, manos, deixem embaixo nos comentários as suas teorias e opiniões a respeito da próxima temporada. Qual tema você acha que vai ser na próxima temporada, no caso, aí da história do jogo? Provavelmente, né? Eu acho que todo mundo concorda comigo. Vai ser um tema de passado e futuro de viagem no tempo. Mas eu quero saber também o tema das skins do Paz de Batalha, que com certeza é uma parada muito misteriosa pra todo mundo. Será que vai ser um tema de alienígena? Um tema de skins somente do passado? Enfim, eu quero saber todas as opiniões de vocês e também o que você achou, né? Do teaser anunciado hoje, do robô, com certeza. Foi uma parada que deixou muitas coisas aí no ar, né? Vou dizer assim, na comunidade do jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou, né? Então deixa o likezão porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E caso você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito agradecido se você colocar meu nick BKS Vagabres. Além de você estar dando uma força tremenda aqui pro canal, você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks que termina já no início aí da próxima temporada. Então não perde essa chance, né? Vai saber se você vai ser um dos sortudos a ter uma bolada de V-Bucks já pra começar a próxima season naquele pique maroto. E mande esse vídeo pros seus amigos que estão loucos aí pra chegar quinta-feira para deixar nos comentários as opiniões e teorias deles também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!